Eu não sou eu não, porque ele nem joga bola. Eu odeio ele, não sou amigo dele. Não é ele não, esse caso. Sou amigo dele não. Ele não joga bola. E os seus amigos vão ao jogo hoje, Torezinho? Seus amigos americanos, daqui a pouquinho eu vou falar aqui dos ingressos, porque o time vai ser modificado para enfrentar o Internacional esta noite de Independência. Na última partida contra o Vila Nova de Goiás, o Coelho começou perdendo e mesmo com um jogador a mais, não conseguiu o empate. Pior, acabou levando o segundo gol num contra-ataque. Nessa noite, contra o gigante da Série B no Horto, a defesa sabe que não pode vacilar. A gente sabe que é um jogo diferente pela situação ofensiva que o Inter tem. A gente sabe que o Inter tem atletas com uma grande capacidade de definir um jogo. Então nós temos que, da mesma maneira que temos que atacar bem, mas nós temos que defender muito melhor, porque conheço muitos atletas lá, como todos conhecem, e particularmente conheço o treinador deles. Tive a oportunidade de trabalhar quase um ano com ele na Chapecoense. E é um treinador que pede realmente para os seus atletas se doarem o máximo e ele procura tirar o máximo de cada um. Eu acho que a gente não pode falar em número de pontos. A gente vai para vencer, claro, mas respeitando o adversário e procurando impor o jogo desde o início. Inderson Moreira não vai contar com Rui machucado, mas tem a volta de Norberto e Luan. Voltam. Eles tiveram uma dificuldade, principalmente no processo de recuperação, né? Na sequência era, se eu não estou enganado, o terceiro jogo consecutivo dos dois. A nossa preocupação, principalmente, é não perder jogador nessa sequência agora. Às vezes você tem que tirar um jogador para descansar uma partida e ele já recupera completamente para o jogo seguinte. Acabou que o Rui sentiu no final do jogo e acaba sendo uma perda aí para essa partida. Ih, Torelin, sem Rui, hein? Nossa senhora, meu ponto sequência. A questão está a seguinte, a zaga é a mesma, né? Só entra o Norberto na lateral em cima. Quando eu falo a zaga é a defesa toda. O Norberto na lateral direita, que estava sendo poupado. O Zé Ricardo volta ali como primeiro volante, né? Jogando com o Willi e com o Magrão. Agora, o problema, o Luan volta ao ataque também, vai jogar com o Bil. Agora vem a minha dor de cabeça, meu. Qual? Enfrentar a Internacional com o Renan Oliveira ali no lugar do Rui, vai ser de doer o coração. Sabe? Mas ele não está sinalizando com essa decisão ainda não. que ele pode puxar o Luan ou o Magrão para a posição ali de meio de campo e colocar mais um atacante, que pode ser o Cabral ou, tomara que não seja o Felipe Amorim. Então, está difícil para o Edson, viu? Está com pouco jogador e para pegar o Inter nós vamos sofrer hoje. Olha o sorriso. Agora é o Dardá, né? Olha o sorriso do Dardá. O Dardá jogou no Interacional. Foi campeão brasileiro. Foi campeão. É o Rio. Lá em Porto Alegre. Lá eu sou o rei. Lá em Porto Alegre, não. Lá no Rio Grande do Sul, o Dardá Maravilha é rei também. Os gaúchos. Os gaúchos adoram ele. Os gaúchos são muito com ele. Aí ele já está jogando, Tonedinho, de Soslaio. Eu acho que ele vai tramelar no ritmo gaúcho. Tem um ritmo gaúcho aí para o Dardá Travelante, Anel? Com esse marrom e uma picanha. Churrasco com chimarrão. Não, eu vou te contar. Esse coelho é difícil. Coelho 1 e inter 5. Dança aí mais um pouquinho. Dança aí. O povo quer ver. Travela logo, Dardá. Olhando para a câmera. O que o povo não gosta é isso que eu quero. 4 a 1. Para quem? Para quem? 4 a 1. 4 a 1, América 4 Internacional. Não era 5? Não. Eu nunca vi a lacraia dançando churrasco de marrom. Sinceramente. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai puxar santo. Eu sei que é, eu sei que é. Não liga para essa tramela de churrasco, chimarrão do Dardá não. Torcedor americano, ligue para cá. Não ligue para o Dardá, ligue para cá. 3, 2, 3.